Uma das dúvidas mais frequentes dos nossos clientes no atendimento da PagMenos é a seguinte, antibiótico corta o efeito de anticoncepcional? Realmente o antibiótico ele diminui a eficácia do anticoncepcional, por quê? Porque o antibiótico ele mata as bactérias do nosso intestino e são as bactérias do nosso intestino que são responsáveis por fazer o efeito do anticoncepcional. O ideal é quando você estiver utilizando essa medicação usar preservativos e após o tratamento o ideal é depois de sete dias do tratamento continuar usando preservativos.